Olá, eu sou Silvia Thalmanini, tecnóloga e gastronomia. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Para a receita de hoje eu vou te ensinar a fazer este delicioso bolo com bagaço do milho. Para a receita de hoje nós vamos precisar de duas xícaras de farinha de coco, três ovos, 200 ml de água, 50 ml de óleo, quatro colheres de sopa de stevia, uma pitada de sal, uma colher de sopa de fermento em pó. E para quem assistiu o vídeo anterior, este daqui é o bagaço do milho do Cural Zero Adição de Açúcar que nós fizemos. Já colocamos os três ovos, agora nós vamos colocar 200 ml de água filtrada em temperatura ambiente, 50 ml de óleo, vamos colocar o stevia, a pitada de sal e o bagaço do milho, equivalente a quatro colheres de sopa. Vamos bater. Eu bati todos os ingredientes líquidos por uns três minutos. Agora aos poucos nós vamos colocar a farinha de coco. A farinha de coco é bem diferente da farinha de trigo e das outras farinhas. Ela é um pouco mais grossa, ela é mais granulada. Olha, essa é a nossa massa do bolo. Ela fica bem consistente assim mesmo, é por causa da farinha de coco. Agora nós vamos colocar o fermento em pó. Eu untei a minha forma. Se você quiser, você pode pegar a palha do milho e usar na sua forma para decoração. Vamos colocar a nossa massa aos poucos. Vamos levar ele ao forno a 180 graus por 30 minutos. Vamos passar uma faca na lateral da forma. Vamos virar o nosso bolo. É só tirar as falhas, tá? É bem facinho tirar. Olha a fofura desse bolo. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Inscreva-se no canal, deixe seu like, compartilhe e até a próxima. Tchau, tchau.